Oi amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Márcia Salles, sejam todos bem-vindos E hoje vamos de produtinho de que? De farmácia, produto barato, produto popular e uma marca que eu gosto bastante Que é Eusebio da L'Oreal E hoje eu estou com um shampoo e um condicionador da linha Total Reparação 5 Só que essa gente, eu não conhecia, tá? Esse aqui é o tratamento extra profundo Ele vem escrito aqui nessa faixinha, ó, extra profundo, tá? Eu não conhecia essa linha, mas creio que realmente não é uma linha nova Porque ela já tá com a nova embalagem e aqui vem dizendo que é nova fórmula Ou seja, realmente nunca tinha visto essa linha Essa aqui eu comprei em São Paulo, na Mamãe Presentes, quando eu saí com o Carol lá E ela também pegou essa linha, eu não sei quando ela vai soltar a resenha Ela também não conhecia essa versão extra profundo da linha Total Reparação 5 Então se você gosta de produtinhos da Eusebio, gosta de produto de farmácia, produto barato Produto de mercado, essa resenha é pra você E se seu cabelo tá danificado, precisando de reconstrução E você não quer gastar muito dinheiro Então essa resenha também é pra você Aproveita e se inscreva aqui no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma dica E se é o final do vídeo e você gostar, deixa seu like Bom, bora saber quais são as promessas dessa linha Eusebio Reparação Total 5 Extra Profundo Bom, essa linha é indicada para cabelos muito danificados Quebradiços que passaram por química Ela promete selar pontas duplas Reparar fissuras e diminuir quebra Além de nutrir e doa muita maciez Então é uma linha reconstrutora, tá? Quanto ao cheirinho dessa linha É aquele cheiro tradicional Eita, tinha que sujar a nariz É o cheirinho tradicional da Eusebio, tá gente? É aquele cheirinho meio frutado, meio cítrico É um cheirinho que eu gosto bastante Mas assim no meu cabelo Não é um cheiro que grude muito, tá? Fica bem suavezinho Eu lógico que eu comecei lavando com um shampoo Ele é um shampoo bem cremoso É um shampoo branco É um shampoo que faz muita, mas muita espuma mesmo, tá? Faz uma boa limpeza Ele dá um leve embolamento no meu cabelo Mas não é muito embolamento, tá? É aquele embolamento normal do shampoo com sulfato E como sempre eu aplico ele no couro cabeludo Faço a espuminha e desço para as pontas E após o enxágue do shampoo Eu senti meu cabelo levemente encorpado, tá? Em seguida eu entrei com um condicionador Ele tem uma textura média Não é condicionador molenga, tá? E aquele condicionador que conforme você vai aplicando no cabelo Vai enluvando, ele trazendo a maciez de volta que o shampoo tirou Ele vai deixando o cabelo emoliente, macio A ação dele de desembaraço é perfeita E o cabelo fica extremamente soltinho e fácil de pentear Bom, como eu não tenho a máscara Eu deixei ele agindo 5 minutinhos ali no chuveiro E estou aqui com o meu cabelinho começando a secar Tem pouco tempo que eu saí do banho, tá? Gente, eu gravo o vídeo na sequência, tá? Eu lavo, venho aqui, mostro para vocês Falo da aplicação, espero o cabelo secar Dou um secador É tudo gravado na sequência para vocês, tá? Bom, então eu vou dar aquele tempinho para voltar Para mostrar como meu cabelo está secando ao natural Com essa linha aqui Que eu nunca tinha visto da Euseve Que é a linha Reparação Total 5 Extra Profunda Estou de volta para mostrar para vocês Meu cabelinho secando, tá? Ao natural Já tem uma hora e meia, mais ou menos Hoje está um dia até quente Então está até secando rápido, né? Como sempre eu fico embaixo do ventilador Por causa do calor Se não derrete todo o meu reboco Eu já estou sentindo bastante encorpamento nesse cabelo, viu? Estou sentindo o cabelo bem encorpado Está sedoso Então é agora que eu vou dar um secador nele E já volto para falar um pouco mais dessa linha Reparação Total 5 Ultra Profundo para vocês Transcrição e Legendas por Quintal Tô de volta aqui pra mostrar pra vocês o resultado dessa linha Reparação Total 5 Extra Profundo da Eusebio Eu sei que muita gente fala, Marcia, teu cabelo fica bom com tudo, gente Não é bem assim, tá? Às vezes ele fica bonito visualmente, mas a ponta tá áspera, né? Embaraçado, ou fuazento, levantando, armando, ou cheio de frizz, né? O que vale é o que eu trago pra vocês quando eu falo ao toque do cabelo Porque visualmente pode ser que pareça que está bonito Mas nem sempre todos os quesitos foram cumpridos da linha Eu acho que todos foram cumpridos, gente Porque olha só, o cabelo tá sedoso, muito De cima até as pontas As pontinhas estão todas viradinhas, alinhadas, ó Muito sedosas O cabelo tá com movimento, mas não é aquele cabelo que arma, né? E eu sinto bastante encorpamento nesse fio, tá? Eu sinto meu cabelo bem encorpado Bom, quanto ao cheiro, muito fraquinho, tá? Essas linhas da Eucervi geralmente não perfumam meu cabelo O cabelo tá com brilho, tá selado E pra mim eu diria que é uma hidro reconstrução, tá? É o que eu sinto no meu cabelo Por quê? Porque ele tá sedoso, ele tá com movimento, né? Ó, é um cabelo que tá solto, tá leve Mas ao mesmo tempo ele tá com peso, tá? E domado e também encorpado, tá? Mas esse peso não é peso de nutrição Porque a linha não tem óleo nenhum Aliás, deixa eu falar logo pra vocês O que tem dentro desse frasquinho Pra trazer este resultado aqui, tá? Bom, shampoo Shampoo não é liberado O shampoo tem sulfato E o condicionador é liberadinho louco, tá? Os principais ativos dessa linha aqui Agentes emolientes e condicionantes Tem nos dois, tá? Tanto shampoo quanto condicionador Glicerina que tem ação hidratante Temos o ácido lático Que além de selar as cutículas Trazer um alinhamento pro cabelo Ele também hidrata E repara as cutículas Contém a proteína do trigo Que forma uma película protetora Na superfície do cabelo Doa brilho e sedosidade Dois aminoácidos Arginine e serine Que mantém os fios fortes Resistente, diminui, quebra E também repõe um pouco de massa E contém a ceramida da L'Oreal Que eu amo Esse componente Sempre dá muito certo no meu cabelo Ela cria uma camada protetora Capaz de manter a integridade Das cutículas E do córtex capilar Deixa os fios mais brilhantes Fortes Diminui o ressecamento E o frizz, tá? Então assim Realmente tudo que tem nessa linha Traz hidratação e reparação, tá? Realmente é uma linha reconstrutora Mas com uma pegadinha leve de hidratação Mesmo sendo uma linha reconstrutora Eu gostei bastante desse resultado Porque o cabelo fica, gente Muito sedoso, muito macio Eu diria que aqui Se eu vier com molinha agora Pra finalizar O cabelo fica simplesmente perfeito, tá? Eu achei que ela é mais potente No quesito reconstrução Do que a outra linha Reparação total 5 Que eu já fiz resenha aqui pra vocês, tá? Realmente ela é mais potente Nessa etapa aí De reconstrução pro cabelo, tá? Eu acho que shampoo e condicionador Já me trouxe um resultado incrível Meu cabelo gosta muito Dos produtos da Euceve Lembrando que a Euceve é da L'Oreal Então também tem tecnologia Tem componentes bacanas Inclusive a ceramida Que é patenteada por eles Só a L'Oreal tem essa ceramida Se eu não me engano Eu paguei Eu acho que R$13,90 no shampoo E R$15,00 e pouco no condicionador Eu acho que foi essa média o preço, tá? Então é isso Se você já usou essa linha aqui Reparação total 5 É extra profundo Me conta Que eu não sei onde que tava essa linha Que eu nunca tinha visto essa linha Na minha vida Mas se você já usou Deixa embaixo nos comentários O que você achou dessa linha Se tiver mais algum produto Da Euceve Que eu ainda não testei Podem deixar aqui embaixo Nos comentários O seu pedido Que eu trago a resenha pra vocês Então é isso Meus amores Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma dica Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui